Gostosa, saudável, tenra, deliciosa. Azeitonas Diza, o segredo para o sabor e a qualidade das receitas que você prepara, das mais simples às mais elaboradas. Por isso que toda receita deliciosa merece esta marca. Sucesso em preferência, do aperitivo ao preparo dos melhores pratos. Coloque mais sabor e qualidade em tudo o que você faz. Faça com Diza. Faça com Diza.